Chegou em Cajazeiras, uma ótima opção para a ornamentação da sua casa. Geoconstrução, ornamenta sua casa com parede em gesso 3D, além de deixar sua casa um ambiente sofisticado e moderno. Cabe no bolso do cliente. Geoconstrução, aceitamos cartões em todas as bandeiras. Na hora de ornamentar, não pense em outra opção, pense em Geoconstrução. Contato 839-9373-8617, Cajazeiras, Paraíba. Material de construção Bom Preço na cidade de Bom Jesus. Em Bom Jesus, você encontra casa de material de construção Bom Preço, materiais de construção em geral, vendas de material elétrico, hidráulico e projeto arquitetônico para sua casa ou sua empresa. Bomba submersa. Ainda dispõe de churrasqueiras, botas e outros acessórios. Aceita todo tipo de cartão de crédito e faz entrega em domicílio. Material de construção Bom Preço. Telefone 839-9840-2366. Telefoneia, organização, talhes. Mercadinho ideal, vendas de estivas e cereais, perfumaria, materiais de limpeza e produtos higiênicos. Bebidas quentes e geladas. Hortifruti, grangeiro, venda de carne bovina, suíno, frango, linguiça, mortadela. Gulozeimas em geral, venda de água, mineral e gás de cozinha. Aceita todos os cartões de crédito. Mercadinho ideal. Telefone 83-99677-1615. Organização Cicinho. Eu só bebi um pouquinho. Pô, era só uma roubadinha. Tava lendo uma mensagem no celular. Era tão pertinho. Nem coloquei o capacete. Gente, eu não tava correndo. E é a primeira vez que... Nenhuma desculpa vai trazer sua vida de volta. Dirija com responsabilidade. Tem gente que acha que amor é descartável. Não abandone e nem maltrate quem mal pode se defender. Lembre-se, amor não se compra, se conquista. Que tal adotar um amigo? A informação precisa na hora exata com credibilidade e imparcialidade. A verdade dos fatos, reportagens, esportes e utilidade pública. A notícia em primeiro lugar. Uma equipe de jornalismo sempre atenta aos principais fatos da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. TV Alagoinha, sempre com você. Política. Polêmica. Bate-papo. No ar. Bate-papo com José Languedes. Hoje, sábado, dia 8 de agosto. Boa tarde. Estamos aí com o bate-papo. José Languedes, hoje recebendo o nosso entrevistado de hoje. Tales Fertz, que é empresário. Hoje é proprietário do material Bom Preço, aqui na cidade de Bom Jesus. Ele, filho de José Pereira de Souza, Zé Newton, como é mais conhecido, e de Lucilene, tem uma irmã, Thais Félix, inclusive mora na capital. A gente vai já trazer agora com vocês esse bate-papo, conhecer um pouco o nosso entrevistado. Quem é Tales? Gostaria que você falasse um pouco da sua infância também, dos seus pais, para que o pessoal possa conhecer quem é Tales Félix, aqui do município de Bom Jesus. Boa tarde a todos. Agradecer ao Serlan pelo convite. Agradecer ao produtor Zenilco pelo convite. Minha infância, desde cedo, foi uma infância muito boa, sabe? Desde cedo, meus pais me ensinaram muitas coisas. E, assim, aprendizado nunca faltou na minha casa. Infelizmente, eu fui uma criança que nasci com problemas, problemas de doenças, sabe? Acabei tendo uma infância não igual às outras, por causa da minha doença e tal, mas, com o tempo, consegui voltar ao normal. Hoje, eu não sinto mais nada. Antes, eu tinha cansaço e tal, mas hoje, graças a Deus, eu consegui me livrar. Ô, Tales, quando você fala da sua infância, e a gente até fala na questão de que a infância, sempre aqui na cidade de Bom Jesus, como é uma cidade pequena, a gente tem aquelas brincadeiras, que hoje já não existe mais de roda de correr, tem aquelas brincadeiras de tomar banho de açúcar. Ou seja, é uma infância, já teve uma infância mais sofisticada, podemos dizer assim. E, mesmo assim, você não pôde, como você disse, partilhar dela, né? Mas você é uma pessoa também que já vem, também desde pequeno, impulsionado pelo seu pai, também se espelhando seu pai e sua mãe, na questão do trabalho. Como é para você ser empresário e ter como espelho os seus pais? É assim, desde cedo, meus pais sempre me ensinaram, sabe? Desde cedo, eu frequentava o mercado que meu pai sempre teve e tal. E, desde cedo, meu pai me ensinou que o caminho para o sucesso é o trabalho. Não adianta você querer sucesso sem se esforçar, sem trabalhar. Desde cedo, meu pai levava para o mercado, me ensinava. E, com o tempo, eu comecei a gostar, tanto que eu nem gosto tanto de estudar, sabe? O que eu gosto mais é do comércio e tal. Todo dia eu vou para o comércio, desde cedo. E, quando chegou a hora que meu pai percebeu que eu estava preparado, me entregou uma responsabilidade maior, sabe? E eu abracei e tal, e até hoje está dando certo, graças a Deus. E agradeço a meu pai pelo aprendizado, pelos ensinamentos que ele sempre me deu. Minha mãe, que sempre pega no meu pé até hoje. E nosso convívio, graças a Deus, é muito bom. Eu me espelho no meu pai em todos os sentidos. Tanto no meu sentido de empresário, no sentido de pessoa física, no sentido de ser humano. E, graças a Deus, só tenho a agradecer pela minha família, pelo meu pai, que sempre se esforçou para me dar um futuro bom. E, graças a Deus, até hoje está dando certo. Olha, deixa eu só registrar aqui. Wesley Souza está acompanhando, Rosileide e Pedro Neto, também. Quem mais aqui? Geraldo Tomás Filho. Geraldinho está dizendo aqui o seguinte. Parabéns, garoto Thales, você é o cara. Então, é o Geraldinho Tomás, o poeta aqui da cidade. Thales, quando a gente fala em espelhar com os pais, mas você também tem uma pessoa que você gosta muito dos seus tios, né? Tem um espelho dos seus tios. Qual deles mais se identifica com o Thales? Ah, sim. Graças a Deus, todos os meus tios gostam de mim, sabe? A gente tem um convívio muito bom. Mas, assim, eu tenho um tio que eu costumo dizer que é meu segundo pai, sabe? Desde cedo e tal, é como se fosse um amigo, uma pessoa que eu me aproximei e consigo... Eu me dou muito bem com ele. O nome dele é Ted Ney. Meu tio, que é muito esforçado, sabe? A gente acaba se parecendo muito em algum sentido. E ele sempre está me dando conselho, me dando ensinamento. Às vezes, até meu pai, coisas que meu pai não consegue falar comigo, que pela proximidade que meu pai, às vezes, tem uma vergonha de falar em algum assunto, aí meu tio chega lá e a gente, graças a Deus, consegue lidar muito bem. E, em termos de primos, quais os primos que você se identifica também nessa questão, assim, de você ter confiança? Porque sempre a gente tem alguém mais próximo dos seus primos. Quem mais você se identifica? Assim, eu tenho um primo que você é muito próximo também, né? Breno Moreira, ele é um dos meus primos que é um dos que mais, assim, pega no meu pé e diz, ó, tal, eu caminhar assim, assim. Eu agradeço muito a ele porque é como se fosse um irmão para mim, sabe? Desde cedo, a gente foi criado junto e tal. Aquela proximidade, meu pai e minha tia sempre foram muitos próximos e a gente tivemos uma proximidade de irmãos, sabe? Olha, está com a gente aqui, lá o DC Aquino, parabéns, primo José Arlã e ao entrevistado. Tiago da Silva, Silva, tudo de bom para você. Luciano de Silva, parabéns, Tales, muito sucesso. A Uri Aquino, lá em São Paulo, sucesso para você, Tales. E Raimunda Ferreira da Silva, boa tarde, você merece tudo de bom. Raimunda deve ser sua tia, né? Raimunda de Vicente. Agora, Tales, eu tenho algumas surpresas para você. Solta umas aí, por favor, Zé Nilton. Nós temos, inclusive, Tales, essa foto aí, lembro o que aí para você? Aí está quem é? Seu pai, está a sua mãe e sua avó, né? Inclusive, você perdeu ela agora recentemente. Como é a família, assim, para você? Principalmente sentimentos. Família é algo essencial, né? Eu acho que, se você não tiver família na prioridade, não tem nada, né? Primeiramente, Deus. Segundamente, família. E eu acredito que algo que vale mais que dinheiro é amizade, sabe? Eu gosto de sempre carregar comigo a característica dos meus pais. Eu acho que meu pai é uma pessoa que nunca fez inimizade e tal. E minha avó, como você falou, faleceu há pouco tempo. E, assim, é uma pessoa de uma característica muito forte, sempre trabalhadeira, sabe? Eu acho que minha mãe puxou a metade das características da minha avó, pelo menos. Porque minha avó era uma pessoa que batalhou desde cedo para criar os filhos, para criar, para dar um bom exemplo, nunca ensinar algo errado, sabe? E, graças a Deus, todos os aprendizados que minha avó passou para a minha mãe, minha mãe passou para mim, sabe? E eu só tenho a agradecer. Graças a Deus. Agora, Thales, nós temos, inclusive, também, tem uma foto do pai dele aí, que, se eu não me engano, num jumento carregando água, que foi onde começou toda a história de Zé Newton. E eu gosto também de trazer essas fotos, que eu acho importante, de quando começou toda a história da família Pereira, na questão da origem que teve o seu avô, o seu Fransquinho, que era um operário, que estava braçal, trabalhando aí sempre, na caçamba aqui da prefeitura, no caminhão, lembro muito bem. E seu pai já colocava água na cidade, inclusive, eu participava nessa época, a gente botava água de ancoreta, devido a seca, a cidade não tem abastecimento. Mas seu pai saía muito cedo, também muito novo, está aí essa foto, lembra muito bem, indo para o escurinho, saindo daqui 3h30, 4h da manhã, para ir pegar água. Quando você vê assim uma foto, saber que seu pai começou a vida por aí, você tem orgulho? Bastante, sabe? Porque quem conhece meu pai de perto, sabe que ele nunca trabalhou de forma errada, desde cedo foi conquistando aos poucos. Eu, graças a Deus, eu comecei, eu não comecei dessa forma, sabe? Mas eu acho que o passado do meu pai me impulsionou para um futuro melhor, sabe? Quando eu vejo essas fotos, essas coisas aí do passado do meu pai, me influencia para ser uma pessoa melhor, sabe? Para poder honrar o passado dele. Tem outra foto aí do pai dele, já com ele aí também, eu acho que Thaís. Não, aí ele é irmã, né? É uma irmã que você também, eu vi numa postagem, você dizendo que ama muito. Até por ser só um casal, né? Brigam muito? Porque tem essa questão, tem ciúmo do outro, como é a convivência quando é assim, só um casal dentro de casa? Pai, a gente briga bastante, sabe? Mas é aquele negócio, né? Irmão briga, mas depois está se cheirando e vai, é bom, sabe? Ter irmão é algo muito bom. Até pelo... A gente tem um convívio, assim, nem tão próximo, irmão mora em Rompessoa e tal, mas sempre também está no meu pé, sempre está me dando conselho, querendo bem, sabe? E eu só tenho a agradecer, eu tenho uma família incrível, graças a Deus. Olha, Aurilene Barbosa, Aurilene Barbosa, pessoal lá de São João do Rio do Peixe... Chegou em Cajazeiras, uma ótima opção para a ornamentação da sua casa. Geoconstrução, ornamenta sua casa com parede em gesso 3D, além de deixar sua casa um ambiente sofisticado e moderno. Cabe no bolso do cliente. Geoconstrução, aceitamos cartões em todas as bandeiras. Na hora de ornamentar, não pense em outra opção, pense em Geoconstrução. Contato 83-99373-8617, Cajazeiras, Paraíba. Material de construção bom preço na cidade de Bom Jesus. Em Bom Jesus, você encontra casa de material de construção bom preço, materiais de construção em geral, vendas de material elétrico, hidráulico e projeto arquitetônico para sua casa ou sua empresa. Bomba submersa, ainda dispõe de churrasqueiras, botas e outros acessórios. Aceita todo tipo de cartão de crédito e faz entrega em domicílio. Material de construção bom preço. Telefone 83-99840-2366. Organização Tales. Mercadinho Ideal. Telefone 83-99677-1615. Organização Cicinho. Eu só bebi um pouquinho. Pô, era só uma roubadinha. Tava lendo uma mensagem no celular. Era tão pertinho. Nem coloquei o capacete. Gente, eu não... eu não tava correndo. Nenhuma desculpa vai trazer sua vida de volta. Dirija com responsabilidade. Tem gente que acha que amor é descartável. Não abandone e nem maltrate quem mal pode se defender. Lembre-se, amor não se compra, se conquista. Que tal adotar um amigo? A informação precisa na hora exata com credibilidade e imparcialidade. A verdade dos fatos, reportagens, esportes e utilidade pública. A notícia em primeiro lugar. Uma equipe de jornalismo sempre atenta aos principais fatos da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Tv Alagoinha, sempre com você. Política. Polêmica. Bate-papo. No ar. Bate-papo com José Languedes. Olha, estamos hoje conversando com o empresário Tales Félix, do material Bom Preço aqui da cidade de Bom Jesus. Nós tínhamos aí algumas fotos que nós trazíamos nesse momento, inclusive mostrando a convivência de família. A gente falava a respeito de que a importância que temos com a convivência familiar. Falava aí da irmã, também do pai, Zé Nilton. Zé Nilton, inclusive, que a gente falava da questão de como começou a história. Mas, Tales, você também teve aí uma responsabilidade, como você bem disse, desde criança, já fazia parte do comércio acompanhando seu pai. E eu gostaria de saber, para você, como é a importância, hoje, de você estar também assumindo a responsabilidade, hoje, principalmente como empresário. Você deixou de estar participando como trabalhador para seu pai e hoje você tem o seu próprio negócio. Hoje, você tem a loja de materiais, onde você já tem funcionários, onde você já tem essa responsabilidade. Como é para você essa mudança, assim, de que você assumir, principalmente, essa responsabilidade? Quando a responsabilidade aumenta, a pessoa percebe que precisamos aprimorar e melhorar, sabe? A cada dia eu acordo com um pensamento diferente. Todo dia eu acordo com a vontade de aumentar, de aprimorar. Eu chego na loja e já vou procurando algo que eu possa aprimorar, sabe? Porque não é só pegar uma responsabilidade. Você tem que saber lidar com a responsabilidade, sabe? E todo dia é uma batalha nova. Eu não gosto de coisas repetidas, sabe? Todo dia eu acordo com a vontade de algo, de fazer algo, de vencer na vida. E vai dando certo, graças a Deus. Até hoje, está funcionando. E como foi para você também, nesse mercado, que é um mercado hoje até competitivo, qual foi a sua iniciativa, logo assim, de você reunir os seus funcionários? Nós vamos ter que implementar alguma mudança e nós vamos ter que atrair mais clientes. O que ferramenta você utiliza hoje? As redes sociais é uma delas que você utiliza? A pessoa tem que tentar atingir mais públicos, sabe? Não adianta eu ficar só em um público certo. Eu tenho que fazer o possível para atingir outros públicos. E, quando eu atinjo esse público, eu tento fisgar com o meu atendimento, com a qualidade dos produtos, com a qualidade da entrega. E isso conta muito. Você, além de conseguir chegar até o produto, você vai ver que ele tem qualidade. Não é só o produto, sabe? É qualidade, é acima de tudo. No meu comércio, hoje em dia, eu tenho uma equipe que eu agradeço a todos, porque a gente trabalha como um time, sabe? A gente trabalha em um círculo de amizade incrível. E isso ajuda muito no rendimento do atendimento, a melhoria em tudo, sabe? Olha, quem está também aqui conosco, Silva está dizendo aqui, você fez por onde conseguir e ter essa oportunidade na vida. E aproveite, Breno Moreira, seu primo, está parabenizando também. A Aurilene Barbosa e toda a turma do grupo Amigos para a CEPLAT de São João do Rio do Peixe, estão parabenizando. O jovem empresário, Thales. E a Nilda, Nilda diz, eu ia comprar cerâmica lá em Palmirim. E ele convenceu e acabei comprando aqui no seu material bom preço. Disse que o Thales é bom de papo. Grande Thales, menino de ouro, diz Breno. Tem um pastor também, está parabenizando. O Thales, também, nessa entrevista, o Nebadias, está aí também, parabenizando. Também tem mais pessoas aqui, o Wesley está acenando, que também, Geovano, toda a turma, estão escutando. Thales, para você, nessa experiência, como você disse, de bom atendimento, tem que ter a questão da qualidade. Hoje, o material bom preço, ele tem tido, assim, na sua experiência, lhe alertado, assim, para que você, como empresário, nessa experiência, possa ter mais responsabilidade. Agora, que você também gosta muito, você tem suas curtições, né, que você não se priva. Mas vamos já ver algumas curtições do Thales. Eu quero até que você comente. Como é hoje você ter que também saber que aquela área ali é uma área que, do comércio, onde você não pode misturar as coisas, né, tem que ter aí muito controle. É assim, como todo mundo sabe, eu gosto, sabe, de sair, de me divertir, mas, assim, eu tenho que saber a hora de trabalhar e a hora de brincar. Até como os funcionários, às vezes, a gente, quando sai cedo do expediente e tal, eu chamo, a gente vai, sai para algum canto e tal, porque eu acho que a gente não pode ter só uma relação de trabalho, tem que ter uma relação de amizade, sabe? Até mesmo porque ninguém é de fé, você sabe disso, você também tem sua responsabilidade no trabalho, mas sabe que tem que ter a hora de lazer. E eu acho que é algo que tem que ter na vida de todo ser humano, sabe? Até mesmo, pai, eu nunca dizer assim, não, vou abusar de trabalhar, porque você tem que tirar o estresse da mente, e até eu acho que essa questão de sair, de me divertir, eu acabo fazendo muitas amizades que, às vezes, eu até puxo para o trabalho, sabe? Olha, Gilderlânia Dias, parabéns, Thales, pela sua entrevista. Tem mais umas fotos aí de Thales? Vamos ver algum, Thales, comentar algumas dessas fotos. Essa daí, essa daí é a sua cara, não é, Thales? É. Você ama vaquejada? É um amor desde criança, é algo que eu não consigo nem explicar, sabe? É do jeito de comércio, do amor que eu sinto para o comércio, que é algo que eu não consigo nem explicar. Desde criança, eu sempre tive esse interesse, sempre gostei de vaquejada, do animal, de estar naquele contato com o animal. E é algo que, desde cedo até hoje, eu amo, sabe? Aí é no parque, aí você, na pega de um boi, aí na vaquejada, você sempre gostou de trabalhar justamente essa questão do boi, né, do cavalo. Você tem quantos cavalos de corrida, Thales? Hoje, hoje eu estou com uns quatro animais. Estou com a égua, uma égua que há pouco tempo pariu, sabe? Já vendi o poutro. Estou com um poutro que eu tenho um projeto de futuramento para Garanhão. E tenho um animal de competição e outra égua. Esse aí é o quê? A égua? Esse aí é o poutro que eu estou com um projeto para ele. Esse aí que vai ser o Garanhão da Fazenda. É. Inclusive, já tem lá o símbolo Bom Preço, né? É, se Deus quiser. Nesse caso também, você tem também seus amigos, né, que você, eu vejo aí, que você gosta de partilhar com seus amigos. Isso aí foi aonde, Thales? Aí foi na inauguração do parque aqui de Francinal, de Bom Jesus. É, outra pessoa também que está trazendo um projeto incrível para a cidade, sabe? É o primeiro parque, né, na cidade, hoje em dia. Parabéns, amigo, siga em frente. É o rei. E essa foto aí? Aí é um amigo que eu vejo, você tem muitas fotos com ele. Quem é esse aí? Isso aí é o Gustavo. Há muito tempo eu não tenho contato com ele, sabe? É o Gustavo Bruno, né? É, há muito tempo, desde que ele foi morar fora, a gente perdeu o contato, mas também é uma pessoa incrível. Aí era da academia, você é bem novo aí, né? Era aí, eu tinha 14 anos de idade. Mas já tinha projetos. Essa daí é com o Bruno ainda ou é com... Não, é um colega meu de Cajazeiras. Tem alguma da escola aí? Eu vi alguma foto, se eu me lembro da escola. Aí você parou os estudos ou ainda continua estudando, Tadson? É, eu estava no terceiro ano, agora eu vou entrar para a faculdade, fazer o curso de administração. Vai fazer a administração. Que bom. Deve ser um administrador. Nós já temos aqui, Bom Jesus, vários administradores. Inclusive, podemos alencar aqui, Tânia, Érica Luana, né? Eu também concluí, tenho aparecido lá do Bom Preço, concluiu comigo em 2015. São vários administradores aqui, é um curso bom. Evandro Abel, sucesso ao garoto, Tales, muita sabedoria por tudo que ainda irá viver. Francimácio Alves, parabéns, irmão, você é o cara. Tem uma foto aí, essa que eu estava vendo aí, você gosta também de admirar a natureza, a praia, é muito bom também, tem esse contato com a natureza. Essa foto foi aonde? Foi em Jacumã, em uma pessoa. Jacumã. Você sempre, quando vai visitar a sua irmã, você aproveita e vai à praia. É, nessa foto aí eu era muito novo, sabe? Mas é algo que eu sempre visito, quando vou, até mesmo pelo contato com a natureza. Tem aqui, Cristiano Gonçalves, parabéns, Tales. Breno Moreira, Leonardo Bispo, está também lhe parabenizando. Sim, Leonardo Bispo, que é outro administrador. Obrigado, doutor Breno, pela lembrança. Está a família toda, né, está assistindo aí o nosso programa. Tales, qual é o sonho depois de você terminar o curso de administração? Ainda você pretende colocar outro empreendimento em Bom Jesus? Tenho vários projetos, sabe? Eu acho que o curso de administração vai vir muito para somar. Porque, além do aprendizado que a pessoa adquire com o passar do tempo, no comércio, também vai ter um aprendizado que é passado pelos professores, que é tudo que vem para somar. Nada que é ligado ao estudo vem para diminuir o ser humano. E, assim, a maioria dos meus projetos envolvem a cidade, Bom Jesus. Eu acho que, Bom Jesus, graças a Deus, vem com um desenvolvimento incrível. Eu quero até parabenizar o pessoal da gestão atual da cidade, mas eu quero ter minha parte de contribuição, sabe, para o futuro da cidade. Você é católico, Tales? Sou. Frequente a igreja? Frequente. Você, inclusive, me parece que você ainda chegou a tocar bateria. Você toca aqui ainda bateria? Quais os instrumentos que você gosta de tocar? Eu toco instrumentos de percussão, sabe? Sempre que eu vou à missa, eu gosto. E essa guitarra aí? Aí era só meia. Mas você gosta também dessa questão com a música, não é? Envolvimento com a música. É. Um instrumento que eu tentei por muito tempo para aprender, mas não tive sucesso. Mas o outro aqui é teclado, viu, aí o nosso diretor. Mas é difícil a guitarra? Porque bateria também tem que ter um controle, assim, da mente, né? Eu acho que cada pessoa nasce com uma coisa, sabe? Tem que ter um dom antes, isso aí é verdade. Tales, na questão agora que você falou, a gente estava falando de lazer, tem outra só? Você tem namorada, Tales? Não, no momento não. Está solteiro. Pois é, e aí já estão perguntando, porque perguntaram aqui, perguntaram a Tales se ele tem namorada. Mas você não pretende, então, ser de casa não, né? Você tem que cuidar primeiro dos seus empreendimentos. É, se aparecer a pessoa, né, eu não vou dizer que não, mas... Tem que fluir com o tempo, né? Tales, e quando você falou aí em estudos, o seu pai incentiva muito, mas sua mãe é questão de estudo? É, meu pai e minha mãe sempre incentivou, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que... Meu pai e minha mãe sempre teve que estar no pé para eu estudar, e... É algo que eu não nasci para ir, sabe? Mas eu estudo porque eu sei que é obrigatório. Eu acho que meu dom sempre foi estar no comércio e tal. Às vezes eu estou no meu escritório e chego um cliente e eu vejo lá e eu vou fazer a venda porque é algo que eu gosto, sabe? Desde cedo é algo que eu me identifico muito em vender, em ter o contato com o pessoal. E até mesmo quando eu faço uma venda, eu tenho um aprendizado, eu conheço a pessoa, às vezes faço uma amizade, às vezes vejo um investimento, porque às vezes vem uma pessoa que vem para somar, a pessoa começa a conversar e tal, e acaba vendo um investimento que eu posso ter no futuro. Olha, quem está também parabenizando, o Silvano Matias, parabéns, Guerreiro Tales, sucesso na sua nova jornada no ramo do empreendedorismo. A Vani Tomás, Deus te abençoe. Amigo, Solonier Murim, Sargento Solonier, parabéns, Tales, pela entrevista. Está aí seus amigos que estão acompanhando, pelo Facebook e também pela tvalagoinha.com.br. Essa foto aí, Tales, que representa para você, me parece que aí você está com um primo seu, até esse primo seu teve um problema de saúde, o filho do Rani, é isso? Há algum tempo que a gente não tem contato, justamente por essa quarentena e porque ele não, pela doença dele e tal, ele não pode ter tanto contato com gente, sabe? Mas é uma criança que eu sempre gostei, desde criança, desde novinho que ele nasceu, a gente, eu tinha muito contato com ele, acabei me apegando a essa criança. Essa pandemia, essa questão do coronavírus, como é que você vê, principalmente a gente que está aí, a juventude, que gosta muito de lazer, e estão todos privados, até pela questão do medo até da contaminação, do problema do coronavírus, que tem matado muita gente, tem levado muitos amigos. Como é que você vê essa questão da pandemia? Que conselho também você dá? Foi um aprendizado também na vida sua ou de outras pessoas? Eu tenho certeza que sim, né? Eu acho que a gente tem que... Pode ter vindo com um aviso ou com a... Muitas pessoas dizem, ah, quando passar a quarentena eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu acho que isso tudo é um aprendizado, sabe? Eu sempre gosto de aproveitar muito, de sair, justamente por causa disso, porque uma hora para a outra, vem um negócio desse, uma doença, um imprevisto, e você não sabe o que está disposto a acontecer, sabe? Eu, como você já disse na entrevista, há pouco tempo eu perdi uma avó, que foi justamente por essa doença, e às vezes eu me pego sozinho e falo assim, sabe? Porque eu não aproveitei tanto minha avó. Quer dizer, você tem essa questão que vem para fazer uma reflexão. Tales, hoje, como é o seu atendimento lá no seu trabalho, principalmente naquela área que entra muita gente? Vocês tratam as pessoas no uso lá da máscara, do álcool em gel, como é lá no... no bom preço, material de construção? É, justamente, a gente não permite entrada sem máscara, e tem o uso do álcool em gel, que a gente sempre disponibiliza para os clientes, e, às vezes, acontece o imprevisto de algum cliente apressado, entra sem máscara, e a gente acaba dando uma máscara descartável para que o cliente fique imune, sabe? De uma certa forma, ele está se protegendo, e a gente também. Geraldinho, acho tão bonito o jeito desse garoto, menino popular, avanidez, educado e respeitador. Você é um cara que, por ser novo assim, mas você tem um grande respeito da população. Bom Jesus, não é Tales? É, graças a Deus o pessoal me respeita, e eu respeito eles também, sabe? A gente tem muitos clientes bons, até agradeço a todos os meus clientes, a todos os clientes do meu pai, que, sendo cliente do meu pai, é meu cliente também, né? E, graças a Deus, o pessoal tem um respeito muito grande pelo meu pai, e a gente também agradece a todo mundo por esse respeito, por não deixar de comprar a gente, de sempre dar aquela... de sempre dar... Eu esqueci até a palavra que diz, né? Mas, sempre da preferência, a gente sempre apoia, e sempre que meu pai tem um novo projeto, que eu tenho um projeto novo, o pessoal me apoia. Quero até agradecer a você por estar me apoiando, por estar me incentivando, e também você, junto com o Zenilta e o nosso produtor, tenho certeza que vai longe. É um projeto muito bonito para a cidade. Que conselho dá seu pai? Porque tem aquele... Aí é o mercadinho de seu pai, né? Onde tem a história aí do supermercado de bom preço, onde tem aí, além do mercado de bom preço, temos material de construção, tem também calçados, né? Tem confecções. Zenilta, ele tem... Temos também lotérica, né? A casa... A caixa. Caixa aqui também o Bradesco. Ele tem uma visão muito grande, né? Nessa questão. Quando vocês estão em casa, Qual é a conversa de pai para filho em relação à questão de empreendimento? Vocês conversam também sobre esses projetos que ele tem ou que você também tem? Você passa isso para ele, para a sua mãe? Infelizmente, por a gente ter... Essa questão de comércio é algo que não sobra tanto tempo para a gente, sabe? Mas sempre que a gente está junto, a gente conversa, meu pai me incentiva, fala, dá alguns conselhos, questão de cliente, a forma que eu devo tratar os clientes, a forma que eu devo fazer, a forma que eu devo trabalhar. E o aprendizado que ele passa para mim, eu evoluo através disso, sabe? Eu pego a forma que ele me ensina e eu faço da minha forma, sabe? Então, ele é, no caso aí, um professor e você, como aluno, trata de aprimorar aquilo que foi passado para você. Isso mesmo. Porque eu tenho em mente um projeto que eu quero investir na marca bom preço, sabe? Eu quero aprimorar e não levar só para a população de Bom Jesus. Se Deus quiser, eu quero expandir e atingir outros públicos de uma boa forma, sabe? como administrador que você quer fazer, você já está aí no caminho certo, que é trabalhar a marca, né? Quando a gente fala na questão de trabalhar a marca, você está buscando aí trazer o produto, né? De tudo o que acontece dentro das empresas, mas a marca bom preço seria o carro-chefe disso. Como hoje nós temos aí a Coca-Cola, por exemplo, a marca Coca-Cola, só o nome Coca-Cola hoje, não sei quantos bilhões de dólares já tentaram comprar essa marca, como a Bombril e outras. Então, você que está fazendo, está indo certo. Segurar a marca bom preço, divulgar ela e mostrar, também não só para a Bom Jesus, mas para outros estados, o Brasil afora. Olha, Sida Algaroba. Boa tarde, Jocela. Acho esse menino muito educado por ser tão novo. Pedro Neto também está assistindo, junto com Laudeci e outras nove pessoas. Mary Ferdes, parabéns, Tales, pela entrevista. Nós vamos ao intervalo, vamos tomar algo e na volta a gente traz aí mais outra rodada de fotos e vamos também discutir outros assuntos. Vamos até falar também da questão dos sonhos de Tales, sobre a questão política, enfim, se tem algum sonho de um dia administrar a cidade, você vai saber logo após aí o nosso intervalo. Não saia daí. Chegou em Cajazeiras, uma ótima opção para a ornamentação da sua casa. Gil Construção. Ornamento a sua casa com parede em gesso 3D, além de deixar a sua casa um ambiente sofisticado e moderno. Cabe no bolso do cliente. Gil Construção. Aceitamos cartões em todas as bandeiras. Na hora de ornamentar, não pense em outra opção. Pense em Gil Construção. Contato 83993738617. Cajazeiras, Paraíba. Material de construção Bom Preço na cidade de Bom Jesus. Em Bom Jesus, você encontra Casa de Material de Construção Bom Preço. Materiais de construção em geral. Vendas de material elétrico, hidráulico e projeto arquitetônico para sua casa ou sua empresa. Bomba submersa. Ainda dispõe de churrasqueiras, botas e outros acessórios. Aceita todo tipo de cartão de crédito e faz entrega em domicílio. Material de construção Bom Preço. Telefone 83998402366. Organização Talhes. Mercadinho Ideal. Vendas de estivas e cereais. Perfumaria, materiais de limpeza e produtos higiênicos. Bebidas quentes e geladas. Hortifruti Grangeiro. Venda de carne bovina, suíno, frango, linguiça, mortadela, guloseimas em geral. Venda de água mineral e gás de cozinha. Aceita todos os cartões de crédito. Mercadinho Ideal. Telefone 83996771615. Organização Cicinho. Eu só bebi um pouquinho. Pô, era só uma roubadinha. Tava lendo uma mensagem no celular. Era tão pertinho. Nem coloquei o capacete. Gente, eu não tava correndo. Nenhuma desculpa vai trazer sua vida de volta. Dirija com responsabilidade. Tem gente que acha que amor é descartável. Não abandone e nem maltrate quem mal pode se defender. Lembre-se, amor não se compra, se conquista. Que tal adotar um amigo? A informação precisa na hora exata com credibilidade e imparcialidade. A verdade dos fatos, reportagens, esportes e utilidade pública. a notícia em primeiro lugar. Uma equipe de jornalismo sempre atenta aos principais fatos da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. TV Alagoinha, sempre com você. Política, polêmica, bate-papo, no ar, bate-papo com José Languedes. 16 horas e 45 minutos. Estamos conversando hoje o nosso bate-papo com Tales Félix, empresário, proprietário do material de construção Bom Preço, aqui na cidade de Bom Jesus. Inclusive, é onde você encontra tudo de material elétrico, você vai encontrar também material de construção, muitas novidades. tem também, lá no material Bom Preço, botas, você que gosta de vaquejada, nós temos botas para vaqueiro, temos também outros tipos de botas e Tales também trabalha com vários outros estilos de mercadoria, vários tipos de mercadoria que você encontra, tanto para a questão de material elétrico, hidráulico, bomba submersa, se você está com um problema na sua propriedade, tem um problema na sua bomba, procure também aqui no material Bom Preço, você vai encontrar todo o material. Olha, deixa eu abraçar aqui quem está também conosco, a Larice, lá em Campina Grande, um abraço para você, Larice, ela que está aí com, inclusive, vou participar do curso, já fechei a proposta com ela, de fazer o marketing digital online, inclusive, para vendas online e ter mais um aprendizado. Também quero mandar um abraço à minha amiga lá na cidade de Sousa, a doutora Socorro Guedes, que é outra, é uma enfermeira, Tales, ela foi diretora da maternidade do Hospital Regional de Cajazeiras e agora ela está com um empreendimento lá em em Sousa, um empreendimento que é na área principalmente para grávidas, ela está com a doutora Socorro Guedes instalando aí a sua clínica que vai trazer para as pessoas que têm aí problema, muitas vezes você vai para ganhar menem e tem uma dificuldade e aí você lá tem tipo uma casa de apoio, que você vai ter lá é a Florescer, deixa eu só pegar aqui os dados daqui da Socorro Guedes, né, doutora Socorro, Espaço Florescer, consultoria, amamentação e pós-partes, então um abraço aí para a Socorro Guedes lá na cidade de Sousa que está aí com a gente, né, também aqui já sintonizado conosco pelo canal do Facebook, também do YouTube e pela TV Alagoinha. Thales, essa foto aí mais uma vez é sua irmã, né, você sempre gosta de tirar a foto ou foi ela tirou a foto e você apareceu aí, está mais aparecendo aí como você entrou do intrometido, onde foi essa foto? aí foi lá em casa, tem acabado de acordar nessa hora aí, horrível nessa foto. Ela estava fazendo uma, como é que chama? Uma live não, ela estava fazendo aí uma foto, deixa eu ver, disse na piscina, era uma selfie e você de repente aparece por trás. ela não ficou com raiva não dessa foto? Ah, aí gosta de mídia. Não é? Deixa eu ver outra foto de Thales aí, vamos ver mais foto de Thales aí. Essa daí, o que é isso aí? Foi a, do evento onde foi Bom Preço, que ano foi isso aí? Que ganhou o melhor do ano? Aí foi em 2019. Material, já foi material de construção, você já era o proprietário? Não. Não era do seu pai ainda? Aí era meu pai. Graças a Deus a gente tem várias premiações, tanto como o melhor do ano, o comércio que mais se destaca, essas coisas do tipo e graças a Deus a gente sempre agradece por estar sendo reconhecido. Vamos mais uma foto aí de Thales, deixa eu ver aqui. Essa daí, quem é aí? Sua mãe? Minha mãe. E também com a sua irmã, isso? É. Vê outra foto aí. Sua mãe, você ama de coração, não é? Amo. Também se não amar, meu amigo, que faz o que ela faz para você, como é que ela diz, tem que estudar. Minha mãe é incrível, sabe? Eu acho que 50% de mim, do meu aprendizado veio dela e 50% veio do meu pai, sabe? Então, ela 100% em casa. É. E essa foto aí? Em termos de aprendizado familiar, sim. E também aprendi muito com o amigo, aprendi muito... E agora, doutor Breno, no seu pé também, aí pronto. E a Dinei, aí o bicho pega. O que é assim? Essa é a foto aí, o que lembra aí? No dia da formatura da minha irmã, das colegas dela, daqui da cidade, aí com a galera aqui da cidade. Bota outra foto aí de Tales, para a gente ver. Essa daí, aí você estava na... Muito novo aí, não é, Tales? Aí é antigo. Tinha o que aí? Tôzinha de idade. Já estava na cesta. E essa aí? Essa aí, antiga, não é? Vai mais outra. Tem umas novinhas de Tales aí. E aí, cowboy? E aí já gostava de vaquejada, dessas coisas. Foi desde pequeno. Você já tem esse incentivo, tem esse sonho para o cavalo e vaquejado e tudo. Diz que a gente tem... Começa justamente na infância, né? Já começava... Isso é um pônei, você montado num pônei. Na escola. Na escola. Você sempre foi um bom aluno, Tales? Não. Por que não? Dei muito trabalho no nosso professor. E foi? Já. Mas... E os amigos? Você tem muitos amigos por ano passado? Na escola de Lourdes foi onde você... Comecei. Começou, né? Comecei no... No marido Carlos. Isso. E depois foi para a nossa senhora de Lourdes. Isso. Eu gosto sempre de fazer amizade, sabe? Desde o nosso aluno, do Carmelita, do... Até hoje eu tenho contato com alguns amigos que já passei, já estudei. E até hoje a gente tem muito contato, ainda tem uns mais próximos, sabe? Mas eu sempre gosto de fazer amizade para onde passa. Seu signo? É touro. Touro. Touro é impulsionado, né? É. Touro é possessivo. E... É um sonho? Meu sonho é conquistar tudo que eu... que eu... é... tudo que eu tento, sabe? É... Todo dia... Eu não digo que eu tenho um sonho, certo? Porque todo dia eu durmo com algo diferente na cabeça. Uma frase. Uma frase é não desistir. Certo. É... Eu acho que quem sonha mais é quem não dorme, sabe? Eu... sonho mais acordado do que dormindo. É verdade. Esse sonho é bom porque você sempre vai estar como você diz aí, florescendo. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Mandando abraço pessoal também lá de Cajazeiras, Laudeci, o pessoal do grupo, da família Fuá também, lhe parabenizando. Questão política. Seu avô foi vereador, foi presidente da Câmara, depois sua tia chegou a assumir também a vereança, depois presidente da Câmara, Ednei, vereador e presidente da Câmara. Hoje disputa aí a pré-candidatura a vice-prefeita. Você tem sonho de também entrar na política? Seu pai, quando a gente falava com ele, e aí, vai ser candidato? Deus me livre. Você tem essa intuição do seu pai? Ou pretende um dia, ou tem um sonho também, como filho de Bom Jesus, ser prefeito da cidade? Eu acho que está muito cedo, sabe, para falar nisso? Hoje em dia, não. Eu não tenho essa vontade ainda não, mas quem sabe futuramente, né? eu acho que eu devo primeiro fazer meu futuro como empresário, como empreendedor, construir minhas coisas e futuramente, quem sabe, ingressar, né? Nessa carreira política, mas agora não, não é algo que eu tenho um projeto em mente, sabe? Mas, como você disse, o futuro pode trazer essa instigação a você, por ver, pela família e tudo, mas, por enquanto, você reaçonha realmente em ser um empresário bastante fortalecido, como, né? Seu pai, que tem aí um conhecimento. Quando você fala da marca Bom Preço, você falou no início de expandir essa marca, você quer de uma forma também buscar, por exemplo, representar, abrir outro, outras empresas Bom Preço em outros estados ou até mesmo em cidades aqui da região? Sim. Eu acho que Bom Jesus é uma cidade que eu pretendo começar meu projeto aqui e expandir para outra cidade, sabe? Eu tenho alguns projetos em mente que eu prefiro realizar para contar. Você é ambicioso? Eu acho que todo ser humano é, né? Só que cada ser humano tem outro tipo de ambição. Certo. Por quê? Eu prefiro ter amizade do que dinheiro, sabe? Eu acho que com amizade você conquiste o dinheiro. Talis, amanhã é dia dos pais e gostaria qual a mensagem que você deixa para a pessoa que você disse que mais ama, né? Inclusive que tem a história de vida que é seu pai. Que mensagem você daria para o seu pai e para os pais também aqui da cidade de Bom Jesus e de todo o Brasil? Eu parabenizo todos os pais porque eu acho que tanto os pais como as mães são os professores, sabe? Eu acho que o futuro do filho é 30 ou 40 ou 50% depende dos pais. Eu acho que cada país impulsiona o filho não só em questão de emprego e tudo, mas como a vida pessoal, sabe? Então, você acredita que a impulsão do pai, aquela o contato direto dele com o filho sempre tentando levar ele à frente na educação, nos projetos é muito importante? Meus pais, graças a Deus, sempre me ensinaram, sempre pegaram no meu pé, sabe? Mesmo sem gostar tanto de estudar, mas minha mãe sempre ali sempre em pé no meu pé quando ficava em prova botava de castigo e graças a Deus foi um aprendizado, sabe? Até hoje, quando vou fazer algo, minha mãe chega, meu filho, assim, você tem que fazer dessa forma, tá? E eu agradeço muito por isso, porque eu acho que se não fosse meu pai ou minha mãe, eu não seria uma pessoa com muitos até agradeço os elogios, eu não seria uma pessoa educada, porque depende muito dos pais, sabe? Educação para você vem do berço ou você conquista ela? 80% do berço e 20% conquista. Então, começa em casa, a educação começa em casa. certeza. Tales, nós queremos, inclusive, bota mais umas fotos aí de Tales para a gente fazer essa última rodada aqui, inclusive, eu gosto muito quando você fala nessa questão da educação, porque é uma coisa interessante, principalmente, para quem está ao seu lado, né, que copia, tudo que é bom se copia, né, porque quando você é uma pessoa arrogante, ignorante, as pessoas também criticam, né, e a gente vê aqui os elogios que você tem recebido, nós temos aí uma audiência muito boa, mais de 100 pessoas, 180 pessoas já nos assistindo aqui pelo Instagram, temos também pelo Facebook, pela TV Alagoinha e o YouTube. Essa foto aí, você lembra dela, esse boi? Foi na Esprocrata, essa foto. Eu acho que foi um dos meus primeiros contatos com o animal, sabe? Você teve medo aí ou não? Não. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de muita coisa, não, sabe? Você é aventureiro? Gosta de aventura? Bastante. Às vezes, é até um erro, sabe? que eu sou uma pessoa que eu, meu, eu não tenho muito medo, sabe? Você gosta de adrenalina? Bastante. Essa foto aí, o que lhe representa hoje? Aí é no meu lugar, de cada dia, né? Aí está o empresário Tales, lá no Material Bom Preço. Inclusive, eu gostei de uma coisa, você abriu um escritóriozinho lá, não foi? Para atender os clientes de forma mais, como podemos dizer assim, sigilosa, né? Até no tratamento adequado. E essa foto aí, quem é essa pessoa aí que você disse que, para você, significa o que aí? É meu primo aí, Breno, primo, irmão, né? Grande advogado vai ser, rapaz. Vai ser um profissional incrível, sabe? Uma pessoa também que tem uma educação incrível, incrível, e é uma pessoa que só tem a somar na família. Tem outra foto aí para a gente, e essa aí? Aí é minha mãe. O povo diz que até minha namorada, porque é nova, a menina. Mas aí é como se diz, aí a namorada é eterna da sua vida, porque aí você nunca vai poder dizer que vai abandoná-la, nem ela lhe abandona. Então, aí é uma namorada eterna na sua vida. Minha amiga aí. Sua amiga, muito bem. Thales, nós queremos agradecer pelo convite que foi feito e também pelo atendimento de você estar aqui conosco. O nosso bate-papo é justamente isso, conhecer um pouco da vida do nosso entrevistado, da oportunidade também para que o nosso entrevistado participe espontaneamente com suas ideias, com seus projetos, e falando um pouco, inclusive, da sua vida, dos seus sonhos, e o que você acabou de fazer aqui, concretizando mais um bate-papo. Então, nós queremos agradecer e dizer que foi um prazer muito grande recebê-lo e desejar sucesso no seu plano empresarial e que conquiste justamente esse estudo seu de concluir como administrador, onde você terá todos os seus projetos nas suas mãos, com certeza, sendo executados. O prazer é todo meu. Eu também agradeço a todos os meus clientes, a todo mundo que confia em mim, que também não é fácil um cliente confiar em uma pessoa tão nova, sabe? Porque, querendo ou não, às vezes, não tenho uma certa confiança como já tem uma pessoa que já tem uma maturidade no comércio maior, sabe? Mas eu agradeço desde já o que eu puder fazer para os meus clientes, eu estou fazendo qualquer hora, o que eu puder fazer, sabe? Porque meus clientes são quem me ajudam, sabe? Uma das coisas que eu vi, você gosta dentro do seu trabalho lá, principalmente como empresário, a pontualidade, ou seja, a mercadoria ser comprada, ser entregue de imediato para que o cliente não possa esperar. Eu vejo sempre isso, essa sua preocupação de deixar o cliente sempre satisfeito. É. é algo que é essencial em todo o comércio, né? Porque se você compra, você precisa, às vezes, eu acabo não entregando no prazo por causa da falta do produto, que muitas vezes acontece do meu fornecedor não entregar na hora certa, mas sempre chego, converso com o cliente e ele sempre me leva de boa e tal, sabe que não é porque eu quero. Isso é muito bom, graças a Deus eu só tenho a agradecer. Então, está aí esse bate-papo que tivemos aí com Thales Feltz, empresário e presidente aí do Material Bom Preço, um dos donos hoje do Material Bom Preço. Thales, mais uma vez, obrigado e que Deus te abençoe. Amém. Eu agradeço a todos pela oportunidade e a todos que estão aí na audiência. Bate-papo com José Languedes, que tem a produção e a edição de José Milton Barbosa. Estaremos de volta na próxima sexta-feira com o Bom Jesus Notícias e no próximo sábado bate-papo trazendo aí mais uma entrevistada. A todos, uma boa tarde e um ótimo final de semana e desejar a todos os pais amanhã, Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais e que Deus abençoe todos os pais de um modo geral. A quem tem pai, dê um abraço, presentei com um abraço bem apertado e aqueles que não tem pai que já está no andar de cima, agradeça a Deus e ofereça em oração, né, claro, também desejar onde ele estiver que seja bem protegido pelo nosso Criador. Chegou em Cajazeiras, uma ótima opção para a ornamentação da sua casa. Gil Construção, ornamenta sua casa com parede em gesso 3D, além de deixar sua casa um ambiente sofisticado e moderno. Cabe no bolso do cliente. Gil Construção, aceitamos cartões em todas as bandeiras. Na hora de ornamentar, não pense em outra opção, pense em Gil Construção. Contato 83-99373-8617. Cajazeiras, Paraíba. Material de construção bom preço na cidade de Bom Jesus. Em Bom Jesus, você encontra casa de material de construção bom preço. materiais de construção em geral, vendas de material elétrico, hidráulico e projeto arquitetônico para sua casa ou sua empresa. Bomba submersa. Ainda dispõe de churrasqueiras, botas e outros acessórios. Aceita todo tipo de cartão de crédito e faz entrega em domicílio. Material de construção bom preço. Telefone 83-998-40-2366. Organização Talis Mercadinho Ideal Vendas de estivas e cereais, perfumaria, materiais de limpeza e produtos higiênicos. Bebidas quentes e geladas. Hortifruti Grangeiro Venda de carne bovina, suíno, frango, linguiça, mortadela, guloseimas em geral. Venda de água mineral e gás de cozinha. Aceita todos os cartões de crédito. Mercadinho Ideal. Telefone 83-996-77-1615. Organização Sicínio. Eu só bebi um pouquinho. Pô, era só uma roubadinha. Tava lendo uma mensagem no celular. Era tão pertinho. Nem coloquei o capacete. Gente, eu não... eu não tava correndo. Nenhuma desculpa vai trazer sua vida de volta. Dirija com responsabilidade. Tem gente que acha que amor é descartável. Não abandone e nem maltrate quem mal pode se defender. Lembre-se, amor não se compra, se conquista. Que tal adotar um amigo? não abandone não abandone não abandone não abandone Obrigado.